E olha, a gente sempre fala aqui, sempre tem alertado no nosso SBT Interior sobre os diferentes tipos de golpes que estão sendo aplicados aqui na região. E adivinha, meu amigo, aconteceu de novo, dessa vez foi o golpe da cesta básica. Márcio Adalto, bom dia pra você, como que foi esse golpe? Pois é, a ousadia desses golpes sempre surpreendendo, né, Casa Grande? Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A polícia só descobriu essa nova modalidade depois que uma das vítimas, um homem de 45 anos, procurou a delegacia pra prestar a queixa. Ele sacou 540 reais e estava saindo do banco quando um homem se aproximou e deixou alguns documentos cair. Em seguida, outra mulher, que também faz parte do esquema, ofereceu ajuda, os dois ajudaram, ele ali a recolher todos os documentos. Em troca, o homem disse que daria uma cesta básica a cada um deles como forma de gratidão. Mas pra isso, eles teriam que ir em um estabelecimento aqui no centro da cidade, também no centro de Aracatuba, pra retirar essa cesta. Chegando lá, a mulher foi a primeira a entrar, mas deixou a bolsa como suspeito. Na volta, ela disse que não recebeu nenhuma cesta básica, mas estava com uma cédula de 100 reais, que teria sido o pagamento em vez do recebimento da cesta. Em seguida, a vítima deixou a carteira e o celular com suspeito e também entrou. Só que ele retornou sem nenhum dinheiro, sem a cesta, e não encontrou a dupla ali de criminosos. Bom, depois disso, né, ele procurou a delegacia, e os policiais estão procurando essa dupla de estelionatários e um inquérito foi aberto aqui na delegacia, aqui na Polícia Civil, pra investigar este caso. Fica aí, então, o alerta sempre que uma pessoa tiver um dinheiro, sacado o dinheiro, a polícia faz esse alerta. Desconfie sempre, toda cautela é pouco, viu, casa grande. E não caí nessa historinha furada, né, Marcio Adalto, essa historinha de que sempre vai beneficiar, que sempre tem uma recompensa, ou algo parecido, que ninguém sai distribuindo coisas aí gratuitamente. Obrigado pela participação, bom dia pra você. Só fazer um alerta, inclusive, pessoal, tem chegado várias ligações aqui ao nosso SBT Interior de supostas pessoas que estariam arrecadando alimentos em nome da emissora na cidade de Arasatuba. Quero deixar claro pra você que tá em casa que essa não é a prática do nosso SBT Interior. Qualquer tipo de campanha de solidariedade a gente tem como costume divulgar nos nossos programas, nas nossas redes sociais e também utilizar as nossas emissoras como ponto de recolhimento. Então, se alguém bater na sua porta pedindo qualquer tipo de doação em nome do SBT Interior, não aceite, isso é golpe, não seja a próxima vítima.